Fala pessoal, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo, e dessa vez galera, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de GTA Online no PC com o Alan, fala aí cara. Fala galera, beleza? E também com o Riden. E aí galera, beleza? E seguinte galera, vamos fazer uma coisa que vocês pediram pra caramba nos comentários, que é um racha de ambulância galera. Então bora lá mano, o Alan vai marcar aqui já, pra que ele sabe marcar. Se você... Não, não vou falar isso aí não. O lugar que termina é o mata-matinha. Mentira. Quem sabe né, velho? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Foi. Opa aí sim, 10km. Lembrando que o Excelência já tá com uma ambulância diferente, então o Chore... É, ó, pode ir pra trás mesmo, pode ver ó cara. Carambas. Ah não, 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 não. O bom, o bom... O bom é que se dá muito acidente, assim, o sócio machucado, a gente já dá tratamento né. Viu? Nãão. Alguém tá... Meu Deus do céu. Alguém tá com a sirene estragada de novo ó. Sério? Eu acho que sou eu. Sou eu, velho. Eu não tô ouvindo, não deve ser você. Nossa. Vai. Parece uma menininha, velho, você é louco. Ô, Alan. Oi? Pode ficar bem tranquilo, vai bem devagar, cara. Porque o Hitman logo logo segue a tua ambulância. Nossa. Ai, que mal. Você mata umas pessoas na rua aí pro Hitman se perder, se é que você me entende. É, mano. Nossa, que desanão, né, velho? Ô, essa ambulância vermelha corre muito, viu? Ah, vai se ferrar, mano. Tô achando muito suspeito. Consegue uma branca pra mim então, seu viado? Ai! Nossa senhora, acidentes. Acidentes? Opa, tô chegando, o paramédico chegou. Ô, Alan. Era pra virar, velho. Como assim, mano? Ô, louco. Caraca. Como assim? Ó, fica a caminha. Tchau. Esse Hitman é muito sujo, velho. Eu? Já chupou o cachorro morto ali, velho. Nossa senhora, velho. Gente, olha a minha cara de cu, ó. Né, não? Imagina. Esse Hitman é muito cobrão, isso é louco. Cobro mesmo. Cara, minha mão tá quebrada. Ah, mano. Uh! Ah, não. Uh! Parece que alguém tá mal, tá vendo? O Silvio tá chegando, mano. Tá vindo. Olha a minha sirene, muito louca, velho. Toda desafinada. Ah, não. Eu acho que alguém pegou um embalo, não é mesmo? Ah, 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 ah. Olha. Olha, eu peguei o vácuo aqui, ó. Você sabe que quando você tá com a sirene ligada, os carros vão desviando, né? Vão. E eu de trás de ferro, velho. Tá, mãe. Nossa senhora. Quebrou a sirene, olha aí. Ah, ah. Ah, aí. Pronto. A garotinha para desgritar. Pronto. Que caramba. Ô, galera, esse mata-matinha aí vai ter regras, qualquer uma coisa. Que eu já tô chegando, sabe? Já tô me preparando aqui. Ah, é? É. Mano. É. Mata-matinha de rifle pesado que o Ririzão tem. Ah, 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 ah. O bullying começa nessas horas, galera. Não, carro. Tá louco? O bullying começa quando você chuta cachorro morto. É, velho. Chuta cachorro morto. É triste. Ai. Meu Deus do céu. Que isso? Ô, louco. Ah, não, mano. Uou. Como assim, velho? Não, não me deixem pra trás, velho. Não. Cara, é impressão minha do Heiden que tá sem uma roda. Olha lá, tá saindo faísca. Oxe, não, mas aqui tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Vai, Heiden. A sirene tá louco. Vai, mano. Aê, valeu. Ah, não. Acho que as coisas mudaram, gente. Eu acho, hein. Nossa, velho. Tem um negócio piscando na roda do Heiden. Ah, não. Deixa que... Não esquece. A sirene que pisca ali embaixo, mano. É que você tá no LOL, mano. Relaxa. Nossa, pera aí. Ô, Heiden, pega esse cara aí, mano. Deixa o cara aí ficar tirando sarro e vamos derrubar ele, velho. Vamos voar. Ó, caderno, zigue-zaguezinho. Ah! Ah, não. Cara, do céu. Sobra só abacaxi pra mim. Ô, Heiden, confirma aí se você tá seguindo as ambulâncias certas. Hoje vai ter corujinha na panela, hein, mano. Hoje vai, mano. Hoje vai ter. Hoje vai ter. Mata a matinha com arma que ele não tem, gente. Minha. Gente. Tava assim, né? Espera aí, gente. Fala. Espera aí, gente. Nossa, é carro. Gente. Gente. Olha o caminhão, velho. Nossa, olha esse caminhão. É, então. Você viu? Que bonito, né? Quase que eu parei pra começar outro vídeo ali. Ai, Alain. Cara. Ele foi no mesmo caminho que eu, velho. Como assim? Ó, mais um caminhãozinho aqui, Excelência. Isso é um sinal, hein? Já tem dois, hein? Galera, mas tem que ter carretinha, mano. Ah, não. Ah, não. Nossa, Excelência vai se lascar aqui, velho. Ô, Excelência, acelera aí, velho. Senão, se não é que... Ah, droga. Ele passou já. Ah. Tá chegando o final. Ih, velho. Nossa, o final de novo é naquele... Minha? Nossa, eu tenho que variar um pouco esses finais, gente. É, mano. Os caras vão achar que já viram esse VED, mano. Não, daqui... Ah, não, droga. Ô, não. Esse Excelência é muito bandido, velho. Não é possível. Não, Riden, não. Não, Riden, não. Vou ficar por último, velho. Segura ele. Não, Riden. Vai, 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 vai. Ah, essa arma é muito prova. É, ela mesmo. É, ela mesmo. Ô, esse é esse. Ah. Tô nem respirando. Pega a mão, cara. Pega a mão de ser ladrão, mano. Pega a mão de ser ladrão, mano. Ai, Riden. Meu Deus. Pega a mão de ser ladrão, mano. Segura ele, Riden. Riden se enfiou na frente, velho. Mano. Ai, o Excelência. Deixa ele passar mesmo. Ah, é. Foda, hein. Não. Ah, 75 de graninha. Que ano, 75 de graninha. Que isso? Ah, o ataque forte. Que isso? Ah. Só o bullying a partir de agora. Mata madinha, né, galera. Mata madinha de hippie pesado, né, gente. Você ganhou 7 mil de matar o Excelência. É, ele tava... Você pegou minha grana? Eu não... Nem entrei no seu carro. Tem que entrar no carro? Não. Não. Sai. Tô te vendo. Teixudão. Meu Deus, velho. Tira dos dois lados. Ah. A covardia começou, né. Beleza. Eu te pegava, eu te comendo. Eu te pegava, eu te comendo. Vem cá, velho. Vem cá, Hidden. Como assim, velho? Vou pegar o Hidden no bastão. Vem cá, Hidden. Vem, 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 vem. Só vem. Vem. Ah! Cadê o Hidden? Hidden? Você é meu porra. Foge, Hidden. Ah! Ah! Tá, pede. Ele não sabe brincar, gente. Opa. Ele não sabe brincar, vai ser... Oh, Hidden. Ah. Oi! Ele tá aqui, velho. Cuidado. Ai, meu Deus. Ah, ladrãozinho! Ah! Mataram ladrão, velho. Ah! Ah! Manda um ladrão nele aí, por favor. Malandrão. Ele tá esperto com os ladrões, galera. Aí não, hein. Tem que mandar aí momentos mais oportunos, né. Mandando as horas, os momentos certos. Certos! É, porque tá pegando uns em uns no meio das florestas. Opa! Tem alguém que... Ô, louco! Uia! Tem alguém que tá muito quietinho aqui. Ui! Nossa, velho. 10 mil foi sacanagem, esse lenzão. Ah, não, mano. Vou pegar pra você de volta, peraí. Nossa, velho. 10 mil? Caraca. Deixa eu pegar o ladrão aqui, ou sou a mula? Parafira da puta, mano. Aê. Nossa! Nada, quem ia pegar o ladrão sou eu, velho. Sai fora, Hidden. Sabe o que que foi, ô, Alan? É que eu fui chamar o bandido pro Hidden. Falava que só podia chamar daqui 10 minutos, cara. Pra você, não. É pra você, é. Ó o Hidden pegando meu dinheiro, velho. Ah, não, velho. Sai, ô carniça. Ele roubou meu dinheiro, velho. Nossa, mano. Cara, eu tô aqui rolando. Opa, peguei alguma coisa. O que foi, buda? É, vamos fazer aqui, ó. 2x1. Minha covardia mesmo. Nossa, deu uma mosca na minha orelha aqui, velho. Sai fora. Nossa, cara. É muito difícil subir aqui, cara. O que que é? Aqui é um monte de... Ah, eu atirei. Você atirou. Ah, tá errado. Ó o dinheirinho dele ali, galera. Vamos pegar o dinheirinho. Peguei. Ó o corpinho. Adeus. Tem que tomar cuidado que eu não sei pra onde que ele foi. Nossa, que fusão, cara. Eu tô no pé da montanha. Ah, eu morri na montanha. Ué, ele morreu sozinho, velho. Ah, eu é. Eu pensei que não ia morrer na queda. Vocês nasceram juntinhos aí, só provisar, viu? Eu preciso sinalizar. Cadê vocês, ó? Não, 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 não. Pro outro lado. Tô gostando de um cachorro morto aqui. Ah! Vocês viram o meu sinalizador por aí? Não, 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 não. Ah! Sigam o sinalizador, velho. Foi mal aí, Aldo. Eu tava chutando um cachorro morto aqui. Um cachorro morto. Eu tava literalmente chutando ele. Ah! Tava mesmo. Pô, nossa. Eu já ocupei pra nascer um pro lado do outro, pô. Matava a tinha mais mal feita. Eu nasci bem longe. Mata a matinha. Opa! É que tipo... Ah! É que tipo... Eu dei treinando, né, meu? Ah! Dei treinando. Nossa, os dois ali, ó. Um alvo fácil. Ô, B1. Tô eu aqui. Tô eu, B1, caralho! Não sou eu que tá atirando, velho. Ué, mas cadê você, velho? Ai! Eu tô desarmado, sua mula. Tu não tá vendo, não, ô? Eu tô desarmado. Eu já conheço a estratégia, velho. Que estratégia, viado? Estrategi. 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 A gente não tá com o cachorro morto, não, né? Cadê o Heedem? Olha os caras mirando pra mim aqui, mano. Os dois, ó. Olha a palhaçada, ó. O Heedem tá lá, montanha baixa. Olha lá, achei, achei, achei. Calma. Ah, ah, achou, é. Nossa senhora, velho. Acheu mesmo, achou mesmo. Aí você mandou bem, hein? Caraca, eu pulei o míssil. Eu pulei o míssil. Mano do céu, eu pulei o míssil. Opa, opa. Que droga, mano. Droga, mano. Opa. Aqui não tem regra ou tem? Não, velho. A regra é você quem faz, velho. Não, não, não cai não. Ah, mano. Levanta aí, ô, seu espantalho. Calma, eu tô indo. Cadê o Heedem? Opa, a corujinha apareceu, hein? Nossa, velho. Ah, dois... Dois mísseis não dá. É, dois mísseis... Aí não dá, né, gente? Gente, gente. Você nem saiu do radar? Nada, ele tá aqui, ó. Tá louquinho pra vir atrás de mim aqui. Por que eu não tô vendo o Heedem? E ele tá bem aqui na minha frente. Eu também não tô vendo o Heedem no radar. Ah, agora eu tô. Olha os sniper dos caras, meu. Ah... É que... O que foi isso, velho? Escapou, hein? What the fuck, mano? O que foi isso, mano? Esse Heedem é um porco, velho. Nossa, velho. E já viu que o vídeo dele tá uma bosta e quer estragar o dos outros também. Escapou. Escapou. Nossa, velho. Sentiu o cheiro. Credo. Tem gente almoçando agora, pessoal. Ei, que gente tá onde? Para de covardia aqui, Heedem. Para. Ah, não, não. O cara... Ah, gente... Olha aqui, ó. Olha aqui, Alain. Que cachorro morto, você viu? Tá vendo. Paiassão. Chutando cachorro morto, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Ah, cara. Vou de sniper agora. Já matei você algumas vezes já. Tá chato já. Essa panelinha aqui também não pode continuar. Vou te pegar, vou te comer, vou te pegar, vou te comer, vou te comer, vou te comer. Nossa, velho. Agora é a hora perfeita para jogar um foguete lá no meio dos dois. Caralho. O cara acertou bem na minha moleira, velho. Morri na hora. O louco, o míssil que passou ali, mano. Ah, mano. Pior que nem fui eu. Olha aí. Cadê vocês, velho? Que silêncio. Alô, alô. Alô. Opa, 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 opa. Nossa senhora, matei. Ah, matei e morri, velho. Matou. Matou. Matou e morreu. Drogo. Mateu e matei. Mata a matinha. Mata a matinha. Mata a matinha e sorrateira, né, meu? Já ganhei a... Uh! Ah, não, velho. Ô, Ridin, o cara tá de RPG, velho. Vamos dar um jeito nisso aí? Ah, então joga um dado... Joga um dado de 20 aí, ó. Que você curtindo, cara? Ah, olô, que isso, mano? Joga um de 20 aí. O cara tá com um aimbot, cara, porra. Nossa. Obrigado, eu vou levar como elogio isso. Pode levar, mas você viu, né? Porque ele falou que parece. É. Opa! Nossa senhora. Calma aí. Tem que me preocupar com o meu alvo aqui à frente. Boa, Ridin. Valeu. Tirou um verme daqui. Ah, mano. Rifle de elite pra não ter choro, hein? Nossa. É, ó. A velocidade do tiro eu vi mesmo que você tava de rifle de elite. Certinho, mano. Certinho. O que aconteceu isso? Ai, meu Deus, morre! Que isso, mano? O cara tá com rifle de elite porra nenhuma. O cara tá com aquela sniper que tira um monte, cara. Então, rifle de elite, esse é? É. Opa, opa. Isso chama uma coisa, velho. Rifle pesado. Ah! Ai! Ah, mano. Mas é, é, é muito pesado, hein? Ele é pesado pra carregar mesmo. O que que tá acontecendo? O que que é isso? Você não é enterrado. Ah, cara. Ele mirando andandinho assim, velho. Que engraçado, velho. Tipo assim, ó. De novo, mano! Nossa senhora. O louco! E foi um só, hein, Hiden? Falou, hein, mano? É, tô vendo, mano. Ai, vesgão. Nossa, tô subindo uma montanha louca aqui. Isso, mano. Atira em mim mesmo, ó. Eu ririnho atrás de você, ó. Ah! Ah, mano. O cara me jogou montanha abaixo, ó. Ai, Riden. O ladrão roubou 10 mil dele. Pega lá. Foi o troco, viu? Isso aqui não deu pra ligar pro Hiden, né? Aquela desculpinha, né? Ah, não. Suca inglês, não. Volta aqui, corujinha. Suca inglês, não. Ah, pão. Você é muito besta, velho. Tá louco, mano. O louco! Pegou fogo, velho. Teixudinho, vai pra panela de novo. Nossa senhora. Deixa eu pegar o 10 mil dele, mano. Corri sozinho, besta, mano. Ah, gente. Boquei isso, mano. Ah, coé. Nossa, o cara aqui tá virando realmente sniper de elite, né, meu? Opa, 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 opa. Já levei um. Ai, levei mais... Não! Cara burro, cara burro. Cara, eu te chutei muito burro. Minha, nossa. Ah, não é possível, mano. Droga. Ô, Fernanda, pra eu matar, viu? Ah, não, desculpa, eu falei errado. Nossa. Porque a Fer joga muito isso aqui na minha fiota. Então, eu tô... Ô. Ai! Opa! Ai! Ai! Ah! Nossa, no meio das árvores. Isso é louco. Corre, teixudão. Aprende a dançar aí. Ô, Hiden, ô, excelência ali. Ah, não. Você quis me matar enquanto eu tava matando outro? Cadê ele, velho? Ele quer bater um x1 comigo? Ah, ah, ah. Aceitei o x1 com excelência. Ah, x1? Então tá, vou deixar vocês quebrarem o pau. Vai lá. Agora você tá sentando a minha mira? Eita, bravo, hein, velho. Não fala nada. Ah, ah. Você ganhou a liderança, boa. Ele tem um tourinho vindo pra cima, velho. Bufando. Cadê? Tá bufando. Nossa senhora. Nossa, tá pertinho aí. Cadê ele, velho? Cadê ele? Achei, achei. Ah, RPG não! Sai! Nossa senhora, matei. Ah, ah, velho. Vai, cara. Mano, RPG não, 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 não cai não. Tá vendo aí? Você tá sentindo de camarote, Riden? Não, não. Eu tô longe mesmo. Tentando chegar logo aí. Esse matamentizinha tá legal, né, meu? Cadê ele agora, velho? Tá com medo, Alan. Vai acabar essa sua munição de RPG assim como acabou a minha. Ai, droga. Ah, o Riden matando, velho. Nossa, nossa. Nossa, matei com estilo, hein. Saí, Riden. Saí, Riden. Mata mesmo. Pior que eu não consigo nem ver o Riden no mapa, mas... Boa, Riden. Que bom, Riden. O Riden sumiu do mapa pra nós, Flens? Não. Só porque a gente tá no X1. Ah, é verdade mesmo. Você tem vantagem, Riden. Você está Riden. Exatamente. Estou corujito. Ah, não, velho. Acho que desceu um espírito de Sniper de Elite aqui em mim, hein. Ele foi lá chamar a Fia dele pra jogar. Só nisso não tinha uma história pra contar aí de invocação, não sei o que, Riden? Não, não tem, não. Acho que tem sim, hein. Ah, galera, cansei. Calma aí, mano. Calma aí. Ó, tem que falar assim, ó, galera. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece do like. Daí você fala tchau. Ah, mano. Não é. Meu Deus, gente. Jogada da partida. Vou mostrar um jogado da partida agora, peraí. Tá fudido agora, Riden. Agora você aparece no mapa. É o lixo. Ahn? Ahn? Não. Só aqui que vai ser jogado da partida. Double kill, quer ver? O luco! O luco! Tem alguém aqui muito perto. Tem alguém aqui muito perto. Peraí, silêncio. Eu vou pegar ele na faca, velho. Vou pegar ele na faca, velho. Ahn? No! Tá jogando de fara, é? Jogaram da partida agora. Jogando de fara, mano. Peraí. Peraí! Cadê o carro ali? Teixão de fogo! Eu não sei dessa palhaçada, velho. Vou pegar a arma do Rambo aqui. Ah, eu caí a montanha, velho. Olha lá, ainda leva o tiro na cabeça. Eu não tô daqui. Bom, galera. Já deu, então. Não leva o tiro na cabeça. Aí eu caí também. Eu morri. Tchau, galera. Vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa um like, um favorito. Falou tchau aí. Rídem. Valeu, galera. Abração aí. Gostaram, né? Hã? 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 Alan? Isso aí, pessoal. Falou. Ninguém gostou. Rídem. Tchau! Vamos, galera.